Olá, ouvintes da rádio Barroso Mix, hoje é dia vinte e dois de março, dia de São Zacarias, Papa. Filho de pai grego, residente na Calábria, foi eleito Papa em setecentos e quarenta e um e morreu em setecentos e cinquenta e dois. Ao contrário de seu predecessor Gregório III, relativamente a Liutiprando, rei dos Lombardos, julgou ser melhor partido inaugurar com ele relações amistosas. Concluiu assim um acordo bastante vantajoso, recuperando quatro fortalezas e vários patrimônios. Estipulou também com ele uma trégua de trinta anos, mas não conseguiu impedir os Lombardos de tirarem aos bizantinos o exarcado de Ravena. Zacarias soube tornar favorável a igreja romana o imperador Constantino V e recebeu mesmo territórios como dádiva. Em setecentos e quarenta e sete, aprovou a mudança de regime na França com a proclamação de Pepino Obreve. Foi um bom administrador das terras da igreja, aos quais progrediram no seu tempo. Restaurou o Palácio de Latrão e embelezou no sopé do Palatino a igreja de Santa Maria Antiga, onde se conserva ainda o seu retrato, pintado quando ele ainda vivia. São Zacarias, rogai por nós. Deus nosso Pai, pela força do vosso Espírito, proclamemos pelo mundo, mediante o exemplo de nossas vidas, a vossa palavra profética. Cada um de nós tenha respeitado a sua dignidade de filho de Deus e herdeiro das vossas promessas. Exulta muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso. Humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar e do rio às extremidades da terra. Amém.